É claro que vai ser em clima de carnaval, que nós vamos fechar com chave de ouro para o programa de hoje, né? Na presença dessa turma que promete sacudir o sambódromo amanhã. Eu vou dizer, essa escola é a maior detentora de títulos do grupo especial do carnaval paulistano. É uma escola do meu coração e vai buscar seu 15º campeonato com um enredo que eu diria emocionante. E que é uma verdadeira homenagem. Então, vamos abrir alas para a Vai Vai! Música Simplesmente feliz Reluziu seu canto Eu voou no meu Brasil Tentou na igual jamais se ouvi Saraguna cantar Bem mais feliz Simplesmente feliz Carnaval geral Carnaval A bela bicha está em festa Pa, 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 pa Vem viajar A hora é essa Pergulhando uma canção Encontrei inspiração Trevendo a voz da minha rainha Retrovação em aquarela A passarela hoje tem a nação O panequinho na estrada é demais Boa rua Maria O panequinho na estrada é demais Boa rua Maria O panequinho na estrada é demais O panequinho na estrada é demais Quem é a sua vai passar Do sonho mais lindo É a madrugada da vida O sábado me chega Vai amanhã Vai, 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 vai Ao cantar Todo amor O bêbado é equilibrista Após o pouco Descuchou de toda artista E tem contínuo Glória Glória Filho da nossa Conte aí sua alegria Hoje é tranto e preto e branco na folia A grande estrela desse mês Daí Vamos lá Música Seu canto eu voou no meu Brasil, cantora igual, jamais se ouviu. Saracura, cantar, ver mais feliz, simplesmente eu. Seu canto eu voou no meu Brasil. Cantora igual, jamais se ouviu. Saracura, cantar, ver mais feliz, simplesmente eu. Carnaval geral! Beleza! Zé Carlin, meu bró, mas que coisa mais bonita esse samba! Gostou? Tá bom, querido? Muito bom, muito bonito. Na verdade, esse enredo, que é o simplesmente Elisa, a fala de uma vó na transversal do tempo, vocês homenageiam seguramente a, se não uma das maiores, a maior intérpreta muito popular do nosso país. E é verdade que foi criada uma fábula em cima disso? É, exato. O Carnavalesco, quando ele se propôs a fazer esse enredo, ele não quis contar a história da vida da Elisa. Ele criou uma fábula falando das músicas dele, deu voz às músicas da Elisa Regina. Eu vi que tinham, que tinham, no enredo, canções que ela interpretou. Exato. E as canções, quais são? Tem, eu sou um dos compositores do samba. Eu sei disso, eu sei disso. É, tem Upa Neguinho, tem Romaria, tem Arrastão, tem 15, 15 trechos da música da Elisa. Porque a Elisa tem 400 e poucas músicas, né? Era quase impossível colocar todas. É verdade. A gente procurou colocar aquelas que são, todas são conhecidas, né? Mas aquelas que realmente estouraram, fizeram muito sucesso. Zé Carlinho, vou dizer, há quem não goste. Eu gosto muito. Então você me dá licença, você falar com a Simone aí. Eu também gosto. Atualmente é difícil. Ah, por sinal, Rony, o Vai Vai hoje é todo seu. Ah, obrigado, Zé Carlinho. Simone, está aqui, eu trouxe para você. Eu quero saber, Simone, como é que você se sente como musa de uma referência de samba na nossa cidade, que é a Vai Vai? Boa noite, Rony. Boa noite, meu amor. Bom, a musa é o seguinte, ela transparece a beleza, a elegância, o glamour de todas as mulheres que estão na nossa escola. Então, sem sombra de dúvida, estar num posto como esse, de uma escola tão tradicional como a Vai Vai, é esplendoroso. Não tem uma palavra para qualificar o certo que é isso, né? A menina é articulada, está vendo, Zé Carlinho, parece que ela foi feita, você é apresentadora de televisão, Simone, pronto, sério, articulada. Agora, as roupas, as fantasias, os adereços, olha que coisa espetacular. O meu pobre amigo Pascoal, enlouquecido, que estava com a beleza dessas passistas, ele estava mostrando, são lindas as roupas, né? São absolutamente deslumbrantes. E os adereços também, com toda certeza. Muito, muito legal. Muito obrigada. Bom, vou falar agora com esse bonitão aqui. Não, acho que antes com o Cadu, né? O Cadu e a Monalisa, porque, vou dizer, essa é a grande responsabilidade da escola, né? Como é que vocês se sentem com essa história? Ah, para a gente é uma emoção, é uma honra carregar o pavilhão do Vai Vai. Ele, que é o símbolo maior da escola, né? E a gente representa nele a comunidade inteira do Bixiga. Diga qualquer coisa, Monalisa. Você não precisa dizer tão bonitinho, não precisa nem dizer nada. Boa noite. Boa noite. Ficou nessa? Fiquei nessa. Mas não é emocionante você... Na verdade, carregar esse pavilhão aí é uma responsabilidade. É enorme, sim. A responsabilidade é enorme. E a emoção é muito grande. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Com a gente. Bom, agora eu vou falar com o Vitor. Vitor, meu irmão, você que é o... Eu estava vendo você, meu irmão. Eu estou com problema de coluna, eu vendo você fazer isso, eu fiquei até com medo. E você é o passista, é o cara que levanta, você está suando a besta aqui com todo o ar-condicionado, né? Qual é o seu papel nesse espetáculo, que é o desfile? Primeiramente... Tá ligado? Tá ligado. Primeiramente, boa noite, Rony. Boa noite, querido. Então, eu sou um dos malandros da Bela Vista. Nós, malandros, somos a representação do samba masculino na quadra de escola de samba. E é fato, tem que transmitir no pé o coração disso. Então, esse é o papel, a função de malandre. Eu estou impressionado, os caras falam como se apresentadores fossem, né? Mas, olha, eu quero deixar aqui o meu agradecimento por vocês estarem conosco hoje, neste dia que é importante. Lembrando que amanhã, dia 14, não é isso? A escola vai estar na Avenida. Qual vai ser, Zé Carlinhos? É a penúltima escola, é a sexta escola de esfilar. Já de dia, não? Não, por volta de quatro horas da manhã. Tá, está chegando já, né? Então, a partir das 22h30, começa ali na Avenida Olavo Fontoura, onde tem o Sambódromo aqui de São Paulo, a Vai Vai. Vai desfilar às quatro horas da manhã, mais ou menos. E o pobre do tio Rony, que como você sabe, está com o coração com vocês, vai torcer para que vocês sejam campeões mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado por estarem conosco. Vocês são lindos, impecáveis os músculos, né? Tem até uma bonitinha ali. Olha, só que ninguém é de ferro. Vocês estão bem na fita também, porque, imagina, né? Bom, eu queria me despedir hoje, nessa sexta-feira. Quem dizem que é pré-carnaval? Para mim, já é carnaval. Pedindo a vocês que repetissem, que eu estou tão empolgado com essa história. E juro, eu vou torcer para que esse campeonato seja na mão de vocês. Viu? Obrigado, ó. Tô com a vai vai. Você também, né? Um beijo. Até segunda. Bom carnaval. Chora, cavalo. Vem, tio Bexiga. É assim? Alô, alô. Alô. Sombre. Vamos lá. Hoje é na vez, vamos pegar o de marcar. Alô, meu elenco maravilhoso. Segura. Alô, meu elenco maravilhoso. Alô, meu elenco maravilhoso. Alô, meu elenco maravilhoso.